Nossa, como isso aqui acontece? Exame psicotécnico. Você está fazendo o seu concurso e de repente você recebe um aviso, uma convocação para comparecer lá para fazer exame psicotécnico. Olha para o edital, você não vê nada. Você não olha no exame... Não tem aqui uma etapa de exame psicotécnico. Não existe isso aqui. E aí você vai, e aí você é eliminado. Você fala, é, exame psicotécnico, está dizendo aqui que eu tenho alguns desvios e tal. E baixa a cabeça mais uma vez e se prepara para o outro edital. Olha, o exame psicotécnico tem que atender alguns requisitos de legalidade. O primeiro dele é que isso tem que estar previsto em lei. Que naquele concurso, a lei que abriu o concurso, tem que estar lá previsto que vai ter exame psicotécnico. Ou seja, tem que ser devidamente motivado que naquele concurso há necessidade de exame psicotécnico. E a outra é a seguinte, ele tem que estar dentro do edital. O Giovanni estava no edital, estava lá uma etapa, exame psicotécnico. Não, tem que ir um pouco mais além. Ele tem que determinar critérios objetivos para a realização desse exame psicotécnico. Então, tem que ter critérios objetivos, não é simplesmente colocar lá que vai haver exame psicotécnico. Eu peguei um concurso recentemente de uma cliente que colocaram lá, eliminaram ela por falta de criatividade. Só que se você, a gente for olhar no edital, não especificava com critérios objetivos o que era a criatividade. Então, você percebe um interesse expuro aí. Há algo aí que infelizmente fere a moralidade, a transparência e a legalidade. Então, espero ter te informado, ter contribuído um pouco mais com essa informação para ti. Vou deixar aqui na descrição esse julgado. Se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!